Fala, galera! Hoje a gente vai fazer o primeiro bolo da Mansão Furacão. A gente? A gente não! Quem vai fazer? Eu e minha mãe. Você vai fazer sozinho, né? Antes de tudo, como que fala, pessoal? Se inscreva no canal e deixe o like. Isso aí, pessoal. O Cauê inventou que ele quer fazer um bolo. Então já estamos aqui preparando tudo, né, Cauê? E eu vou deixar ele fazer essa bagunça aqui na cozinha. Você vai fazer um bolo? Vou. Bolo do quê? Chocolate. Chocolate? Aqui, ó. Então começa a apresentar pro pessoal aí o que vai nesse bolo. Vai leite. Quanto dinheiro de leite? Uma xícara? 120 ml. E aqui? Três colheres de manteiga. Isso mesmo. E três ovos. Três ovos. E esse saque aqui. E esse daqui, que é a massa do bolo. A gente não vai fazer o bolo por completo, né? A gente já vai usar uma massa aí. Que engraçado que é bolo de chocolate, só que tem morango aqui. Isso aí. Então eu vou posicionar a câmera aqui. E vocês vão acompanhando o Cauê fazer esse bolo, né, Cauê? Uhum. Gente, agora eu vou apanhar o ovo primeiro. Nem precisa apanhar o ovo primeiro. Pode ser em qualquer ordem. Pode ser pelo do meio, pelo esse daqui e pelo esse daqui. Agora eu vou apanhar o coitado. Tudo cuidado todo mundo. E agora a manteiga. Chore. Vamos olhar aí, mãe. Será que esse bolo vai ficar bom? Vai ficar uma delícia. Agora o leite. Ó, gente. O leite. O reajado. Tá. Pronto. Agora. Vou deixar tudo aqui, gente. Aqui. E agora a mistura do bolo. Ah, mistura com o bolo. É tudo? Isso. Tudo mesmo? Tá bom. Acabou? Acabou. Deixa eu mostrar como que tá aí dentro. Mostra aí, pessoal. Olha. Vou ligar. Pode ligar, mãe. O que você vai fazer agora? Agora eu vou ligar. Mas você tá ligando isso aí e serve pra quê? Pra bater. Pra bater? Aham. Passa aqui pro pessoal. Olha. Acho que pode aumentar um pouquinho pela cidade. Aí. Deixa assim. Agora você vai mexendo até misturar tudo, tá? Tá. O pessoal vai acompanhando você aqui. Tá. Bon, deixou, tôt. Bate! Olha como tá, mãe. Olha como tá. Nossa, tá bonito, hein? Mais até eles. A gente podia colocar um pouquinho de... Deuxi aqui, ó. Não, acho que não... Não, acho que não tinha que apanhar mais leite. Posso apanhar? Tá. Acho que uma só, né? Dá, hein? Dá. Pessoal, naquela mistura do bolo já tem fermento, já tem farinha, já tem o sabor de chocolate. Então, a gente só acrescentou o que precisa. Mexe. Deixa eu mexer mais. O que você acha desse bolo? Difícil. É? Mexe. Mexe mais um pouquinho, já já tá pronto. Posso ameritar mais? Tá. Ameritar mais? Não. Tá. Oi! Desculpa! Desculpa, mãe. Tá gravando ainda? Tá. Tá. Como tá linda, esse bolo. O que você tá fazendo, mãe? Tá mudando o negócio de lugar? Meu Deus! Que isso! Como tá, eu acho que aí já tá bom, hein? Eu acho que também. Aí agora tem que untar, foda-me. Pegar as coisas ali pra você untar. Nossa! Deixa assim, deixa assim. Posso provar? Não, deixa assim. Pra pegar. Ó, passa na forma aqui, ó. Passa na forma. É gostoso. Passa certinho, tá? Então o bolo gruda tudo. Isso. O primeiro bolo na casa nova. Você tá achando? Legal! Como o pessoal pede muito pra você aparecer nos vídeos... Tá aí, né? Tá aí, o vídeo só seu, né? Que você queria gravar um vídeo? É. De receita ainda, hein? Mais ou menos. Aí agora tem que põe a massa aqui. Como que eu ponho? Eu ponho ou você ponho? Você põe. Mas como que eu ponho? Deixa eu só tirar esse daqui, ó. Tá, tira. Tá gostoso aí. É? Tá. Prova aí. Essa coisa eu prova. Prova. Só... Tira aqui. Uhum. Devagar. Tem mais? Ó, tem que raspar. Tá. Tá. Será que vai dar certo, Karina? Eu acho que não. Não sei. Uhum. Não sei. Quer que eu rafo? Rafa aí. Você aparece um pouquinho no vídeo, né? Você vai querer comer o bolo com café? Ou com suco, refrigerante? Eu vou beber com suco. E agora, mano? O que a gente faz depois? Claro que tem que esparramar assim, ó. Tá. Deixa eu que eu esparramo assim, senão ele vai ficar... Deixa eu esparramo. E daí? Olha, pessoal. É o bolo do Cauê. Pena que não tem um granulado, né? Pra nós jogar. Tinha, mas agora acabou. Acabou. Uhum. E agora? Tem que fazer o quê? Ponha no... No forno? Na forma. Na forma já tá? Na outra. No forno? É. Então vamos levar pro forno. Vai levar na outra. Agora no forno você não pode mexer, né? Aham. Vamos para o forno. E agora tem que ver ali no pacote quanto tempo a gente tem que esperar. Tchau. Até daqui a pouco. Galera, só faltam 10 minutinhos pra acabar. Quando acabar eu volto com vocês. Gente, terminou. Já saiu o bolo. Vamos ver como ele tá? Vou tirar ele aqui. Será que ele ficou bom? Ficou até de perto. Hã? O que que você acha? Eu acho que ficou bom. Você acha o quê? Eu acho que ficou bom. Olha isso! O que que você acha? Muito lindo. Você acha que ficou bom? Vai comer desse jeito ou você quer que faça uma cobertura? Não é uma cobertura. Fazer uma cobertura? Então fala pro pessoal como fazer a cobertura e já nós volta. Eu vou falar. Minha mãe vai fazer uma cobertura e a gente já volta. Gente, agora minha mãe vai desenformar o bolo. Que não vai dar certo? Eu acho que sim. Ou a gente deixa aqui mesmo? Não sei. Posso mostrar ali a cobertura? Olha a cobertura. Eu só fiz um... Olha. Um... Um... Como se fosse um... Eu acho que não vai sair daqui. Foi isso daqui que a minha mãe fez, olha. Foi isso aqui, olha. Não vai sair. Eu acho que você passou pouca manteiga. Não vai sair. Como que você tá filmando? Tá aparecendo eu? Não tava aparecendo a cara. Aí, olha pessoal. Não deu. Vamos, pessoal. Olha, tentei te informar. Não deu. Então eu vou colocar a cobertura aqui. Um brigadeirinho aqui em cima mesmo. Eu corto pra ele. Né? Aham. Olha a minha mãe ponhando aí. Cobertura. Um brigadeiro, ó. Ó, de chocolate. Hum, vai ficar ruim isso daqui, hein? Ah, mãe. Você não gosta? Eu não. Olha que ruim que vai ficar. Eu amo. Eu vou comer. Eu vou comer. Você vai querer comer quente? Ou vai esperar esfriar? Vou comer um pouquinho. Eu acho que eu vou comer morno. Hum? Eu vou comer morno. Espere só esfriar um pouquinho a cobertura, então. Que já já eu coloco pra você. Ó. Quer rapar a canela? Uhum. Oi. Cuidado, tá quente. Olha, gente, como ficou boa. Ficou lindo. Como que eu rapo, mãe? Pode pegar na boca. Na boca? Só que tá quente. Pessoal, acabou de ficar pronto. Vou cortar um pedacinho agora aqui pro Cauê, né, Cauê? Aham. O Cauê tá desesperado. Esperei esfriar um pouquinho. Senão, quem lava a boca dele. Já ficou bom? Acho que é uma delícia. Ui, olha, gente, olha isso. Olha, dá o seu primeiro pedaço. Nossa. E aí, qual que é a nota? Dez. Ficou bom? Sério? Uhum. O seu bolo ficou bom? Ficou. Nota dez. Ficou? Uhum. Aí, pessoal, se vocês gostaram do Cauêzinho na cozinha, deixa muito like, comenta bastante que a gente volta com nova receitinha, né, Cauê? Uhum. Então fala pro pessoal, fazer essa receita em casa e postar no Instagram e marcar você lá, né? Uhum. Faz essa receita em casa e também deixa o like. Isso aí, pessoal, tamo junto. Vroom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí